Durante coletiva de imprensa, a diretoria da Caldense anunciou mudanças na parceria que mantinha com um grupo de empresários paulistas. Eles se dispuseram a colocar aqueles jogadores que nos interessarem para trabalhar conosco num preço acessível dentro das nossas condições, visto que a Caldense trabalha dentro da realidade financeira, honrando seus compromissos. Dentro desse planejamento, fomos pesquisando no mercado e convidamos o professor Jean para trabalhar com a gente e de pronto, na primeira conversa, já explicamos e mostramos qual seria a realidade do trabalho. E ele veio muito satisfeito pelo convite, por tudo que a Caldense representa e ele está nos ajudando aí, estamos fazendo a montagem do time. A decisão foi tomada diante do cenário de incertezas para o Campeonato Mineiro. Hoje nós vivemos uma incerteza em relação às verbas que vinham da televisão, né? Então, nós estamos ligando direto lá na federação, eles estão fazendo o trabalho deles, mas ainda não temos nada definido. Existem valores que, ah, vai ser metade a Globo, outra hora não vai, quer dizer, definido, a não ser que terminemos a reunião e a gente receba uma ligação, ah, está resolvido. Mas até este momento, nós não temos nada definido. A diretoria da Caldense optou pela troca do técnico e promoveu mudanças na comissão técnica. O nome escolhido para comandar a veterana na temporada 2021 é Jean Rodrigues, que fará a sua segunda passagem pelo clube Poços Caldense. Chegada minha na Caldense a primeira vez, é logicamente que é muito difícil, né, cara? Quando você chega, quando o time é vice-campeão, podia ter sido campeão. Olha, me arrepia até. E em víquido eu torci muito, cara. Mas até essa equipe que foi vice-campeão teve dificuldade durante a competição. Não foi um campeonato fácil. O campeonato que eu fiz é um campeonato difícil também. Mas você sair de um campeonato que você deixa o time classificado para dois anos de Série D e para a Copa do Brasil, creio que foi um trabalho satisfatório. Mas é inerente ao futebol a comparação. Apesar das dificuldades financeiras, o técnico está disposto a conquistar bons resultados com a equipe. A gente não pode tirar a responsabilidade da gente por causa disso. Essa dificuldade não vai ser só da Caldense. Acredito até que pelo histórico da Caldense, pela essa união, que acho que isso é importantíssimo para a competição, que se fosse só montar o elenco, dar o treino e jogar, o futebol seria simples e não é isso. O clube se prepara para montar o elenco da temporada 2022. O que diretoria, técnico e comissão técnica esperam é a união. Essa união que a gente está vendo agora, de presidência, de conselho junto, da informação ser colocada de forma integrada. E eu quero passar para vocês também isso aí. A gente tem uma imprensa que acompanha o dia a dia. A intenção nossa não é ter essa separação e vocês entenderem o que está acontecendo. A gente tem essa comunicação para que a cidade também acompanhe, entenda e venha junto com a gente. Para aí sim a gente fazer uma Caldense forte. Deixa eu ver hoje. Obrigado.